A Iberê, pela sua história, pelo seu passado, a dedicação ao nosso Estado, sem sombra de dúvida, tenho nele a confiança para continuar administrando o governo do Estado e sem sombra de dúvida, ele vai contribuir muito para o desenvolvimento do nosso Estado, pelo seu compromisso com o povo e isso nos dá a certeza de uma vitória no futuro. Obrigado.